Você é o seu próprio Deus, liberte-se das garras de um governo oculto em políticas, igrejas e mídias de todas as formas. Mude sua vida, mude o mundo, você pode. Todos vocês têm energias de sábios, profetas, pacificadores, amazonas, divindades. Somos donos do nosso próprio destino. Liberte sua mente, peça e receberá, busque e achará, bata na porta com fé, que ela se abrirá. Projeto Portal, uma nova visão da realidade.